Real Madrid retoma interesse por Davis, São Paulo faz sondagem por volante Wallace e Corinthians busca a contratação do goleiro Santos. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição desta segunda-feira do Mercado da Bola. As seleções das Américas e também da Europa têm realizado agora diversos amistosos em preparação para a Copa América e para a Euro. E nesta quarta-feira, a seleção brasileira volta a campo para enfrentar os Estados Unidos. Se você for maior de 18 anos e gostar de apostar, eu te recomendo apostar na casa parceira do canal, a Bet365. Lá você tem toda a segurança e é uma casa de apostas que reúne diversão, apostas e ainda por cima, lá você consegue acompanhar ao vivo os jogos nos quais está apostando. Na Bet365 você consegue depositar essa cavia Pix com bastante rapidez, como eu disse é uma casa que tem bastante credibilidade e você vai ganhar um bônus de boas-vindas se você fizer o seu cadastro agora, clicando no primeiro link da descrição e usando o cupom VINI365. Assim, você fazendo um depósito mínimo de R$30,00 e máximo de R$500,00, você vai ganhar automaticamente 50% do valor do seu primeiro depósito como créditos de aposta. Na Bet365 você tem acesso aos principais campeonatos do mundo com odds bem competitivas, além de ter também acesso a diversos mercados. E tudo isso no layout de fácil navegação. Se você tiver qualquer problema, qualquer dúvida também, você pode acessar o suporte deles, que é o chat Bet365, que está lá pronto para te ajudar 24 horas por dia em todos os dias da semana. E só relembrando o mais importante, se você quiser apostar na Bet365, seja maior de 18 anos e também sempre jogue com responsabilidade. Não coloque lá nenhum valor que de alguma forma depois pode vir a te prejudicar. Nós vamos começar a edição desta segunda-feira do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, começando pelo Flamengo. Porque um jogador do Flamengo, que já esteve no ano passado na mira da Arábia Saudita, agora volta a interessar o time do Oriente Médio. Esse jogador é o zagueiro Léo Pereira, que desde 2023 tem sido extremamente consistente, tem jogado muito bem. Ele, no ano passado, recebeu uma oferta no valor de 12 milhões de euros do Alnacer, time do Cristiano Ronaldo. Essa oferta na época o Flamengo rejeitou. Mas agora a informação do jornalista Júlio Miguel Neto é de que o Alnacer volta a ter interesse na contratação do Léo Pereira. O Alnacer está liberando alguns estrangeiros do seu elenco e o Léo Pereira pode acabar ocupando uma dessas vagas. Lembrando que o defensor de 28 anos tem contrato hoje com o Flamengo até 2027. Na temporada pelo time carioca, ele tem três gols marcados em 22 jogos. E como eu disse, é nesse momento um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Falando em futebol árabe, por um lado o Léo Pereira pode ir para um time da Arábia Saudita. Por outro lado, um jogador que está por lá pode retornar ao futebol brasileiro. Esse jogador é o atacante Michael, que aqui no Brasil defendeu o Flamengo, defendeu o Goiás e hoje está no Al-Rilal. Mesmo time do Neymar e que é treinado pelo Jorge Jesus. Informação do UOL é de que nesse momento o Cruzeiro tem negociações para contratar o Michael. O Cruzeiro já conta com o ok da sua comissão técnica e então vai avançando para contratar o atacante que está com 28 anos. E detalhe, é uma negociação que não é vista como tão difícil porque o Al-Rilal está querendo abrir espaço para contratar novos estrangeiros. Então, com isso, pode acabar sobrando para o Michael ter que deixar o clube. E é o seguinte, o Michael vem de uma boa temporada pelo time Saudita, com 9 gols e 3 assistências em 46 jogos. É que é aquilo, o Al-Rilal vai querer trazer novas estrelas. Então, por isso, ele vai ter que acabar indo embora. Quem pode ganhar com isso é o Cruzeiro, porque o Michael é um atacante veloz, driblador, pode somar muito bem na Raposa. Agora vamos ligar o futebol paulista ao futebol gaúcho, porque o jogador que tem decepcionado no Corinthians agora está na mira do Grêmio. Recém-contratado por 5 milhões de dólares, eu estou falando do atacante Pedro Raul, que o Corinthians tirou há alguns meses do Toluca do México. Mas a grande verdade é que no Corinthians não conseguiu se firmar até agora. Ele tem 16 jogos com apenas 3 gols marcados. O Corinthians já vinha pensando em, agora no meio do ano, arrumar algum clube para poder emprestar o Pedro Raul e aos poucos ir recuperando parte do investimento que fizeram nele. Um time que surge como interessado nele é justamente o time do Grêmio. Informação da gaúcha zero hora é de que o Grêmio quer contratar um novo atacante porque precisam de um substituto para o Diego Costa. E o JP Galvão está de saída do tricolor. Então eles analisam agora a contratação do Pedro Raul, que não está bem no Corinthians, mas no futebol brasileiro, já chegou a viver bons momentos no Goiás e também no Botafogo. Agora vamos falar sobre quem pode ser o novo goleiro do Corinthians. O Corinthians que, nas últimas semanas, tem enfrentado um pesadelo quando o assunto é goleiro. O Cássio foi embora do clube, foi jogar no Cruzeiro. E o Carlos Miguel, que seria o seu substituto natural, está agora com a sua venda encaminhada para o futebol inglês para ser o mais novo goleiro do Nottingham Forest. Então o Corinthians precisa urgentemente de um novo goleiro e que seja um goleiro confiável. E é por isso que, segundo a informação do UOL, o Timão está analisando a possível contratação do goleiro Santos, que hoje está no Fortaleza, está como reserva, disputou só quatro jogos no ano, porém já teve bons momentos no seu primeiro momento no Flamengo e também teve bons momentos no Atlético Paranaense. O Santos é um goleiro experiente, que já tem 34 anos, então o Corinthians analisa agora a sua possível contratação, já que, como eu disse, o Carlos Miguel está de saída. Ainda no futebol paulista, agora saímos do Corinthians e vamos falar do São Paulo. Informação do jornalista Alexander Vieira, é de que o Tricolor fez uma sondagem por um ex-jogador do Grêmio, que foi também medalha de ouro em 2016 com a seleção brasileira. Esse jogador é o volante Wallace, que há um bom tempo já está fora do Brasil. Ele hoje está jogando na Udinese da Itália, então o São Paulo fez uma sondagem por ele para tentar a sua contratação agora para essa janela de meio de ano. Porém, é uma negociação enxergada como difícil, porque o Wallace tem sido bem aproveitado no futebol italiano, nessa última temporada mesmo. Disputou 38 jogos e marcou 2 gols. Além disso, ele ainda tem um contrato confortável por lá também. O jogador de 29 anos tem hoje contrato até 2026. Agora sim, entramos de vez no futebol europeu e vamos iniciar nessa passagem pelo velho continente, pela Espanha, para falarmos do Barcelona. O Barça vive nesse momento a expectativa de contratar em definitivo, ou pelo menos renovar os empréstimos de dois jogadores portugueses. O lateral direito, o João Cancelo, que está emprestado a Barcelona pelo Manchester City, e o atacante, João Félix, que está no Barça, emprestado pelo Atlético de Madrid. Acontece que tanto o João Félix quanto o João Cancelo também querem ficar no Barcelona. Não é só um interesse que parte do clube. E o João Félix disse isso publicamente em entrevista ao The Nude Project. O jogador de 24 anos disse o seguinte, Lembrando que mesmo sem ter sido titular absoluto na última temporada, o João Félix teve ótimos números. Foram 10 gols e 6 assistências em 44 jogos. Como ele está fora dos planos do Atlético de Madrid, há tendência de que sim, ele consiga permanecer no Barcelona. E agora, para fechar o vídeo, vamos falar do Real Madrid. Atual campeão de La Liga, atual campeão da Champions, que visa agora a contratação de mais uma possível superestrela. Após já ter garantido para a próxima temporada as chegadas de Kylian Mbappé e também do atacante brasileiro Hendrik, agora o Real Madrid volta a pensar no seu sistema defensivo e retoma o interesse pelo lateral esquerdo canadense Alfonso Davies, do Bayern de Munique. Nas últimas semanas, eu cheguei até a trazer no canal que a imprensa espanhola já noticiava que o Real Madrid já não tinha mais todo aquele interesse na contratação do Davies. Justamente porque ele vem de uma temporada bem irregular no Bayern de Munique, onde até terminou a temporada na reserva e então o Real Madrid começou a olhar para a contratação do Miguel Gutierrez, do Girona. Porém, agora tudo muda. Informação de Mário Cortegana é de que o Real Madrid tem novamente interesse no Davies. Ele chegou agora a quase renovar o contrato com o Bayern de Munique, só que após a final da Liga dos Campeões, o Real Madrid reacendeu esse interesse e vai buscar a sua contratação. Lembrando que ele tem vínculo com o Bayern de Munique vigente só até 2025. Então, ou o Bayern o negocia agora e ainda pega algum dinheiro ou então paga para ver se ele vai renovar o contrato e quando for em janeiro de 2025 vai correr o risco de perdê-lo a custo zero. Lembrando que é da vontade do defensor de 23 anos jogar no Real Madrid na próxima temporada. Agora, na sua temporada mais recente pelo time alemão, teve apenas 3 gols e 6 assistências em 42 jogos. São números inferiores se comparados aos de outras temporadas, já que ele dava em média pelo menos 10 assistências por temporada. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias desse vídeo aqui. Não se esqueça de comentar para que, claro, a gente possa trocar uma ideia. Então, galera, essa aqui foi a edição dessa segunda do Mercado da Bola. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Bayern aqui. Valeu, falou e... Fui! Fui!